Tem muito peso Tem Na camisa e o modelo que tá usando ela Também tem muito peso Nada Nossa Essa quarentena aí Tá boa pra engordar Nossa Eu tinha emagrecido 5 quilos Engordei tudo de novo na quarentena Nossa E eu por incrível que pareça Eu consigo emagrecer Que isso Que isso Eu vou fazer o impossível com você aí na toca Eu quando eu tô parado Eu emagreço Era assim como era jogador também Que isso Mas o Guerreiro, a gente já tá até ao vivo Aqui no Youtube agora Então oficialmente Queria te dar aí a boa noite Pra gente É sempre uma honra Estar conversando com você Você já participou até de evento nosso Da Metalzeiros Que a gente fez uma homenagem bacana lá Então queria te dar esse boa noite especial aí E agradecer a sua disponibilidade aí Pra poder conversar com a gente E que isso também é uma excelente noite pra vocês Eu que agradeço A participação Só A minha câmera aí tá travando pra você Tá dando Ou não Tá tudo ok Aqui tá tudo ok Ah agora ela começou A dar um Dá um Deixa eu Acho que eu trocar de conexão aqui primeiro Pode ser ou não vai cair tudo Não Pode trocar Pode trocar Não tem problema não A gente vai divulgando aqui nos grupos Que a live já começou também Porque pra mim tá travando aqui tudo Enquanto isso aí Boa noite galera que tá entrando Cezão Leandro Guerreiro Uma honra aí Estar aí mais uma vez Com vocês Agradecer o Big aí Que me representou Enormemente Gigante ontem aí E o Nonato também E sempre uma honra Estou falando de Cruzeiro Muito bom E também mais uma vez A live ontem foi alto nível Igual a gente tava conversando Esses dias Se tirar o Cruzeiro da gente O que sobra A resenha ontem foi muito boa Exatamente Se tirar o Cruzeiro Não sobra nada Eu fiquei até refletindo Nessa frase nossa aí Sobra só os amigos de escola Colégio Poucos assim né Que a gente mantém amizade Mas 90% da nossa vida Perde sentido Cara Igual eu tava falando Com a Fernanda né Com a minha namorada Ela ficou meio brava Quando eu falei Que se tirasse o Cruzeiro Da minha vida Sobrava aí uns 80% Sobrava 20% né Que o Cruzeiro Era uns 80% Da minha vida Ela falou Pô e eu Falei Você tá nesses 80% Do Cruzeiro Afinal Eu te conheci Por causa de uma amiga Em comum Por causa de Cruzeiro Então Você tá aí nos 80% Pode ficar tranquila Aí ela ficou mais aliviada Ah não É sempre assim mesmo né Cara Se você parar pra pensar O Cruzeiro tá envolvido Em tudo No nosso dia a dia Também né Sim Tudo A gente acorda Pensando Cruzeiro Dorme pensando Cruzeiro Quando dorme né Que a gente passa Noites em claro E causa do Cruzeiro Por causa do Cruzeiro Também Mas isso é um esforço grande E como passando Noite em claro né Ano passado então Que eu diga Nossa ano passado Foi Teve até aquele jogo Contra São Paulo Que a gente ganhou No No finalzinho No final não Foi no gol No segundo tempo Mas que foi um sofrimento Rapaz Acho que foi a única noite Que eu dormi bem Foi Voltei Voltei Aí Agora sim Então Oficialmente Novamente né Guerreiro Uma ótima noite pra você E o pessoal já começou A entrar aqui É pra gente É uma honra Estar com você aqui hoje E Vamos bater um papo Alto nível né Pra manter É isso aí não Boa noite a todos né Bater um papo bacana Um papo legal Um papo descontraído Do tamanho né Que é nosso clube né Gigantesco Exatamente Exatamente E Eu tinha até preparado Algumas perguntas Pegar algumas Quando a gente anunciou Oficialmente Que a gente faria Essa live com você Aí muita gente Mandou algumas perguntas Também A gente selecionou As principais aqui Aí pra começar Ô Guerreiro Quando A gente fala Da sua passagem Assim Com o Cruzeiro Como que começou A sua história De fato Com o Cruzeiro Tem muita gente Que não lembra Do seu passado Com o Botafogo né Como que foi Esse início De relacionamento Pois é Meu início né No Cruzeiro Na verdade Iniciou lá No Botafogo né Acho que eu tava Vivendo uma fase Muito boa Tava muito feliz Lá no Botafogo Fazendo jogos bons E sendo Observado né Por vários times E aí No final Não No início De 2011 Eu recebi Uma ligação Do presidente Na época Do Cruzeiro Falando Do seu interesse Me perguntou Se eu tinha interesse Também De jogar no Cruzeiro É claro Que eu falei Que sim né Não Tenho interesse Só que eu tenho Contrato Vigente Com o Botafogo Tenho mais Dois anos Aqui Então ele Ele disse Não Então tá bom Então se você Tem interesse Deixe que a gente Vai conversar agora Com a direção Do Botafogo Com os representantes Do Botafogo Aí que houve Essa conversa Entre eles Né A gente Eu acertei Eu também Já tinha acertado As bases Salariais Com o dirigente Do Cruzeiro E acabou Que os Botafogo e Cruzeiro Se acertaram E aí que eu Fui pro Cruzeiro Né Comecei Minha Minha história No Cruzeiro No início De 2011 Né Que eu tava Na pré-temporada Com o Botafogo Recebi essa ligação Do presidente E depois também Recebi a ligação Do Cuca Que eu era O treinador também Acho que é muito Importante também O treinador Passar confiança Né Pro jogador E foi isso Que o Cuca fez E Dei sorte De eles terem Conversado E ter se acertado Entre os clubes Ah Legal E Nos seus tempos De Botafogo Como que você Enxergava O time do Cruzeiro E a própria Torcida do Cruzeiro Como que era Enfrentar O Cruzeiro Aqui no Mineirão O Cruzeiro Pra mim Sempre foi exemplo De time Um exemplo De time Um exemplo De organização É o que todo mundo Falava entre os jogadores Qualquer jogador Queria jogar no Cruzeiro Porque Jogador no Cruzeiro Só se preocupava Em jogar futebol Não se preocupava Em outra coisa A gente sabia Que o pagamento Era sempre em dia Até foi Foi uma situação Estranha Quando eu cheguei No Botafogo No Cruzeiro Porque o primeiro mês No Botafogo Todo mês Era Será que vai sair o salário Será que não vai sair Ficava com aquela pulga Atrás da orelha E quando eu cheguei No Cruzeiro Os jogadores Não falavam nisso Acho que Já era normal O pagamento em dia Que ninguém comentava nada Era só esperar Dia 30 No máximo dia 5 Que o dinheiro Estava na conta E no Botafogo Era diferente Era todo mês Uma novela Vamos dizer assim Para receber Então era um time Que todo jogador Queria vir Uma torcida imensa Um clube gigantesco Um clube que ganha títulos Sempre chegando Nas finais da competição Dando tranquilidade Para o jogador Todo tempo Então é um clube Que todo jogador E quem me incentivou Mais também Foi o Jefferson O goleiro Que já teve Já tinha Passagem pelo Cruzeiro Leandro Vai cara Vai porque é um clube Totalmente organizado Um clube que te dá Todo o respeito O jogador Só pensa em jogar futebol E uma torcida maravilhosa Que apoia o tempo todo Então Por isso que Eu vim para o Cruzeiro E por isso também O meu pensamento No Cruzeiro Era esse Um time que te dava Todo o apoio Para o jogador E é engraçado Você falar Essa questão Da forma Que o Cruzeiro Era visto Você pega Os anos passados Anos 60 Anos 70 Anos 80 Que a gente teve As dificuldades Os anos 90 Anos 2000 O Cruzeiro Sempre teve Realmente essa imagem E que a diretoria Anterior acabou Manchando O Nonato Estava até falando Isso ontem Com a gente Do tanto que Os jogadores Gostavam de vir Jogar no Cruzeiro Por ter a certeza Da organização Estrutural do clube Financeira do clube Futebolística do clube E é uma coisa Que manchou Mas que dá Para recuperar Essa imagem também Né Guerreiro? É com certeza Até Falar em política Eu não gosto De falar Até porque Eu já trabalhei Praticamente com todos Mas eu sempre falei Para todo mundo Que me perguntava Qual foi o melhor time Que você jogou Falava direto É o Cruzeiro Por quê? Porque como você falou A estrutura que o Cruzeiro Te dava Eu fiquei impressionado Quando acabou Meu contrato A maioria dos outros clubes Quando acaba Seu contrato Acabou Não te dão Nem moral mais Vai procurar Vai procurar O sindicato Vai procurar a caixa Para receber Seu fundo de garantia Ou seus direitos O Cruzeiro não Foi totalmente diferente Eu fui na sede do Cruzeiro Me levaram no sindicato Me levaram na caixa Para tirar o fundo de garantia Tudo certo Tudo correto Né É estranho A funcionária do clube Me acompanhando Nos bancos Para encerrar Meu contrato O próprio Cruzeiro Pagando táxi Para funcionarem Junto comigo Me acompanhando Em todos os setores Para fazer a rescisão Do meu contrato Então Eu falo Falava e falo De boca cheia O melhor clube Que eu joguei Mais organizado Foi o Cruzeiro É e dá um orgulho De ver você Falar nessa questão Que mostra O tanto que o Cruzeiro Se preocupa Não só com O profissional Mas também com a pessoa Que tá ali por trás Aquele profissional Né Isso é bom demais É Boa noite aí Todo mundo tá assistindo Boa noite Guerreiro Isso é muito legal Isso é muito legal de ouvir Porque é uma visão Que o torcedor não tem O torcedor vê ali Só dentro do campo E tal E saber essas preocupações Do clube Eu acho que faz Muita diferença Tanto pra gente ouvir Saber essa preocupação Porque além de atletas São seres humanos Que tem família Tem seus compromissos Tem suas despesas E ver que o clube Arcava em dia Ver essa preocupação De ter um funcionário ali Pra resolver o problema Isso tudo aproxima Tanto que o Guerreiro Tá aí hoje Continua aí representando Nossas estrelas Continua batalhando Isso mostra gratidão também Eu acredito muito Da sua parte Sabe Guerreiro Acho muito legal Esse sentimento Porque se o clube Não tivesse te dado isso Você teria ido embora Azar e tal Dantes Então é muito legal Ver isso Saber isso Essa história sua E essa preocupação Do time Tanto como atleta Mas como pessoa Também de resolver Tudo certo É muito legal Que a gente resgate isso Agora aí O quanto antes E dá uma boa noite Pra galera que tá Que tá aqui no YouTube Já tem algumas perguntas Pra você Guerreiro Eu tinha separado aqui Acho que foi O Patrick Da Mancha Azul Ele perguntou Se o Sidorff Sidorff Foi o jogador Mais difícil Que você já marcou É foi um deles Acho que foi um deles Porque o cara O cara é muito bom Apesar Quando ele veio jogar No Brasil Ele já tava Com uma certa idade Mas mesmo assim Com uma força Incrível Incrível Com pensamento rápido Tomando as decisões Atertivas É um cara Que é imprevisível Mas marquei também O Neymar No Santos É um cara Na época do Santos Foi Muito difícil Marcar ele Porque é imprevisível O tempo todo Eles Eles conseguem Pensar muito rápido Eles não tem lado Pra sair Eles saem pra tudo Que é lado E eu na minha posição Como diz Na bola No futebol A minha posição É caça craque Volante Tá sempre correndo Atrás de craque Eu tive que pegar Esses caras Todos os fenômenos Eu tive que Dar um jeito De marcar Muitas vezes Não conseguindo Porque com certeza Eles estão diferenciados Mas o importante É que a gente Dava o máximo Pra conseguir Ajudar o time A conseguir a vitória Que era isso Que a gente queria É só essa responsabilidade Aqui Tá vendo aquele craque Ali do outro time Ele é seu Vai lá Se vira E a maioria das vezes É o volante Tem que pegar Que é o número 10 Da equipe adversária Pois é E o pessoal Acha que é fácil Aí você já fica ali Com a cabeça Desse tamanho E tá cada vez Mais difícil Futebol tá cada vez Mais rápido Muita força Muita tática também Então tá cada vez Mais difícil Futebol Então hoje em dia Se não tiver Se não for um jogador Inteligente Também não consegue jogar Porque o futebol Tá evoluindo muito E o pensamento Cada vez mais rápido Pra definir a jogada Definir o que vai fazer Muito rápido Muita velocidade Então E a maioria das vezes Tem uma Duas chances Pra decidir o jogo Então o jogador Que tem uma tomada De decisão Assertiva Com certeza Vai sair na frente Massa demais E tá com você A bola aí Cezão É Ô Guerreiro Eu tava até passando Uns comentários aqui Que tem muita gente Perguntando Com relação ao 6x1 E é lógico Que eu tenho que Te perguntar disso Mas o que eu vou te perguntar É que eu queria que você me contasse Como que foi o seu 4 de dezembro de 2011 Que foi o dia da maior goleada dos classes Como que foi Desde quando acordou A pré-eleção Como que foi a pré-eleção do Mancini Como que foi a pressão do dia Conta pra gente aí Como que foi Do início do dia Até o pós-jogo Primeiro Até Né Quando Até Vamos dizer assim 17 horas Tava tempo Tava tenso né Depois das 17 horas Acho que Quando acabou o primeiro tempo Acho que só foi alegria Né Depois Depois já tinha feito 4 gols Parece que já saiu um peso nas cotas Mas vamos lá Na verdade A gente tava concentrado Né Ficou toda semana concentrada Né Na concentração em São Paulo Né A gente saiu de De Belo Horizonte Por causa da pressão né Porque a pressão era muito grande Então nós fomos pra São Paulo Treinamos a semana toda lá Durante a semana Praticamente A gente dormiu pouco né Porque a pressão era grande A tensão era 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 Toda hora né O cruzeiro vai cair Cruzeiro é isso O O rival vai Vai derrubar o cruzeiro Né A gente ia entrar pra história Né Uma história muito ruim Mas Quando a gente colocava a cabeça do travesseiro Vinha todos Um filme Um filme muito ruim né O ser humano tem mania de pensar Sempre negativamente né Ah Se acontecer Se acontecer que a gente perca o jogo Né Num estádio pequeno Né Um estádio acanhado Onde um alambrado Dois, três passos A torcida já tá dentro do campo Só a torcida nossa Um vestiário pequenininho Né Imagina se a gente perde aquele jogo Será que a gente tá aí vivo né Daquele campo Então passava isso pela cabeça da gente Então a semana toda foi assim Uma semana muito tensa Mas nós extremamente focados né Mancini acho que foi muito feliz Durante a semana também Né Apesar de a gente ter dois Duas referências né Fora né Desse jogo Que eram o Montilho e o Fabio né Ficaram fora Então já era uma tensão maior também Os caras do nosso time né Estavam fora né Então Então os dois mais experientes Os dois que carregavam o piano Então a gente tinha que achar um jeito De ganhar aquele jogo Então o Mancini acho que escalou bem a equipe Foi muito sábio né Em todos os treinos Apoiando Nos incentivando a todo momento Né E na véspera do jogo A gente veio pra BH Ficamos concentrado na toca né Dormimos na toca Aí no outro dia acordamos Almoçamos Fomos pra preeleição A preeleição Acho que foi Acho que a gente já tinha feito tudo Durante a semana Então a preeleição foi muito rápida Mais uma vez o Mancini inteligente Só passou o que a gente tinha feito Durante a semana E nos passou tranquilidade Né Acho que isso que foi o primordial Ele foi muito inteligente De passar essa tranquilidade Acho que a gente já tinha trabalhado Toda semana Focado Eu acho que ele viu Que a gente estava preparado Né E depois da preeleição A gente entrou no ônibus E foi né Em direção a Sete Lagoas Aí Chegando lá É claro que a tensão Cresce ainda mais Né No vestiário Foi um vestiário Totalmente calado Todo mundo Concentrado Todo mundo com sangue no olho Né Aquecimento Todo mundo Concentrado Troca de roupa Todo mundo concentrado Eu lembro que era um vestiário Em silêncio Não tinha muito barulho não Só que isso Era Eu vi que era foco Era todo mundo Focado no jogo E quando Né Aquecemos Voltamos pro vestiário Fizemos a reza Né Todo mundo se uniu Todo mundo se abraçou Todo mundo pediu força E entrando Entramos dentro de campo Né Dentro de campo Aí foi o que vocês viram Né A gente entrou com sangue no olho Realmente A gente entrou diferente Né Eu não sei Eu não sei Eu não sei te dizer também Por que Eu sei que a gente estava focado realmente A gente Né E foi que Que nem a gente esperava fazer quatro gols no primeiro tempo Foi tão rápido Que pra gente também foi um susto muito grande Né A gente se assustou também Mas Mas uma felicidade imensa Uma alegria imensa E Né A gente só tem a agradecer a torcida A Mancini A diretoria que nos apoiou Porque Com certeza Pra mim Foi a semana mais tensa A semana mais complicada Da minha vida Como jogador Como jogador profissional Pode falar Só te cortar rapidinho Ô Guerreiro E você falou nisso Você foi gigante Cara Nesse Não só nesse classe Mas por tudo que passou Sabe A gente sabe De todas as situações Que aconteceram Né Nesses dias Eu acho que Dos gols Dali Cara A comemoração Acho que Você lavou tudo O que tinha A sua comemoração Até repito de falar A sua comemoração Foi Aquele gol Tudo que passou Acho que foi um dos momentos Mais importantes Na sua vida Na sua carreira E a torcida Acho que ali Você virou um irmão De todo mundo Porque ver você correndo Vibrando A cabeleira Para trás E cara Para mim Como torcedor O seu gol Por tudo que aconteceu Na sua vida Na semana Desse clássico Eu só tenho a agradecer Para mim Foi um dos momentos Assim Mais importantes E mais emocionantes Na minha vida De torcedor Foi ver você Fazendo aquele gol Lá Até você falando Eu fico Emocionado Me arrepia também Porque Lembrar daquela cena Lembrar daquela cena Lembrar do que eu passei Durante a semana Anterior do clássico Ninguém sabia Do grupo Que eu estava passando Eu guardei para mim Primeiro eu perdi Meu sogro Durante a semana Minha esposa Ela teve que ir lá Para o Rio Grande do Sul Sozinha No interior do Rio Grande do Sul Eu não pude estar com ela Nessa fase difícil Que ela teve que Enterrar o pai dela Sozinha E eu optei Para ficar Porque eu sabia Que o clube precisava de mim É um momento difícil Para o clube Já estava Fábio Já estava Montinho de fora E não ia dar tempo Lá no interior do Rio Grande do Sul E voltar para jogar Não ia dar tempo E depois Ainda agravou Mais ainda Que a minha esposa Estava grávida E acabou perdendo Também a gestação Por causa do sofrimento Que teve Da perda do pai Do abatimento Então foi duas situações Muito delicadas Mas graças a Deus Eu acho que Quando eu fiz aquele gol Veio tudo na minha cabeça Tudo Passou um filme Um filme muito grande Na minha cabeça E que com certeza Eu senti a mão de Deus E parece que foi um presente Ó, toma Leandro Pelo teu sofrimento Pelo sofrimento da torcida Também, né E eu não consegui Me conter Com certeza Correu lágrima Nos meus olhos E ali Que parece que eu senti Realmente, né Nós não vamos Cair com esse time Esse time hoje Vai atropelar Esse time vai passar por cima E foi isso que aconteceu Eu estou até Sem palavra aqui Pode ir, Sérgio Eu também Eu estou Toda vez que Toda vez que eu vejo Esse gol Acompanhando, né Que passou na Na Rede Globo A reprise desse jogo Toda vez que eu Que eu vejo No meu celular Ou no computador Que eu vejo esse gol Vejo esse jogo Eu fico emocionado também Me arrepio também Porque parece que Vem um filme na cabeça E é muito bom Muito gostoso É E é uma coisa estranha Porque Quando a gente fala De cruzeiro A gente fala sempre De um time Que é acostumado a ganhar Então a gente vê O Cruzeiro Nessa situação Brigando pra não cair Mexe muito Com o nosso sentimento Eu lembro muito Da semana Que antecedeu esse jogo Eu lembro que Era minha última semana Na faculdade Eu tinha que apresentar O TCC Na segunda Após esse jogo E Na minha sala Na faculdade Tinha muito atleticano E eu ficava pensando Assim Caramba, gente Se o Cruzeiro cai O que vai acontecer? Porque Eu já Eu já sentia Que a imprensa Era Tava muito tendenciosa Pro lado atlético Eu já sentia Um oba-oba Do lado atlético Você vinha atleticando Fazendo caixão De isopor Pro Cruzeiro Zoando Fazendo festa Então assim Eu acredito Que um pouco Da pressão Que o time Tava sofrendo O torcedor Apaixonado Também sofria Ficava com aquele medo Que não sabia O que ia acontecer E Eu não canso De assistir Tanto é Que eu peguei O jogo Fiz o download Dele Fiz questão De colocar no canal Aqui da Metalzinha E de vez em quando Eu gosto de assistir Porque É uma superação Naquele vídeo Que ele é muito mais Que só um jogo De futebol Se você pegar Aquele jogo Ele é uma lição De vida pra gente Quando a gente acha Que tá tudo perdido Não tá Cara Não tá Você pode Você tem que entrar Em campo Ali e dar o seu melhor Você pode vir A esse jogo E é uma lição Pra vida Quando a gente acha Que tá tudo perdido E não tá A gente sempre tem Uma chance É E a gente sabia Que o nosso elenco Era limitado Infelizmente era Só que a gente Ali foi uma demonstração Realmente Quando a gente quer Quando a gente tá focado A gente consegue A gente consegue E foi isso que aconteceu Ainda mais Sem Montijo E sem Fábio Que eram os nossos líderes Então A gente colocou na cabeça Não, nós vamos A gente vai conseguir E como você falou É uma lição É realmente É uma lição Acho que esse jogo Até teria que passar Em vários jogos Do Cruzeiro Pros próprios jogadores Verem Nas preeleições Passar alguns lances Só a superação Que os caras tiveram Né Realmente Servir de espelho Pra outros Né Pra outros Tem outros jogadores Que chegam no Cruzeiro Né Demonstração Pegar a torcida Comemorando Eu às vezes No meu gol É só parar E olhar O torcedor Comemorando Atrás do gol É emoção demais Cara Tu vê o torcedor Comemorando Um jogando O outro Pra cima É que tem cada cena Ali que é Que é de arrepiar E é de chorar Realmente Aí tu vê Como você tá lidando Com a paixão Do torcedor Então tem que ter respeito Cara É isso É isso Eu graças a Deus Em todos os clubes Que eu passei Eu deixei a porta aberta Por quê? Porque eu sempre me dediquei Eu sempre respeitei A camiseta Né Do clube Onde passei Então O jogador Tem que entender isso Você tá defendendo A paixão Do torcedor Então tem que Tem que defender mesmo Com unhas e dentes É claro que a gente vai errar Que a gente é ser humano Ah, errou? Beleza Vai lá Pede desculpa A torcedora A gente não quer errar A gente quer acertar Né A todo momento A gente quer jogar bem Em todos os jogos Mas o importante É você respeitar O clube Onde você tá Sim É Isso aí é O respeito É a base Né De tudo Você falou um negócio Que foi muito importante Que o Nonato Falou ontem Na nossa live É O tanto que isso Tem que ser passado Para jogadores da base O Em algumas empresas Teve até um comentário Na live ontem Eu já vivenciei isso também Algumas empresas Você faz um treinamento Da história da empresa Para você saber Onde você tá trabalhando Para você vestir A camisa da empresa Então O moleque da base Quando vê um Leandro Guerreiro Quando vê um Dirceu Lopes Quando vê um Nonato Por exemplo Tem que pedir benção Chega e fala Pô Esse cara aqui Marcou o nome Na história do clube Para o moleque Ter uma base De inspiração E saber Onde ele vai chegar Para você Pô Tô jogando Essa camisa aqui É pesada demais Porque se o moleque Chegar Não saber da história Não saber Que ele tá jogando No maior campeão Da Copa do Brasil No tetracampeão brasileiro No maior time Fora do eixo do mal Aí O moleque Não vai ter um propósito Então O Nonato falou isso ontem Você falou isso hoje Eu acho isso fundamental O Cruzeiro valorizar A sua história Por isso que é Muito importante É a questão De um museu Né Guerreiro Quando você viaja Conhece clubes Do mundo aí Você vai no museu Do Real Madrid Eu até contei um caso Aqui de uma amiga minha Que foi no Santiago Bernabéu Ela ficou tão fascinada Com o negócio Que ela saiu de lá Ela foi assinando Os negócios Sem ver Ela saiu de lá Sócia do Real Madrid Ela só descobriu Quando viu a fatura De cartão de crédito Dela Mas assim É uma experiência Fora do comum Que faz as pessoas Isso até influencia Quando a pessoa Vai escolher um time Fora do país Fala assim Nós já fui na Espanha Eu fui no museu Do Real Madrid Uma coisa de louco Vou torcer pro Real Madrid Depois do Cruzeiro Então tem muita gente Que é assim Exatamente Até você citou O Real Madrid Eu tenho uma história bacana Que foi a minha irmã Que foi visitar o estádio Boca Juniors É a mesma coisa Ela ficou apaixonada Pelo Boca Juniors Porque Tu vai lá E se tratam bem Te colocam música Colocam o hino do clube Dentro do estádio Quando você está lá Então ela ficou Não Eu sou argentino Eu sou Boca Juniors Porque conquistou ela Então é exatamente O que você está falando É a mesma coisa Tem que mostrar pros meninos Eu falo Eu falo dia a dia Pra eles Vocês estão no Cruzeiro Respeita essa camiseta Essa camiseta é muito pesada Essa camiseta tem história Vocês não estão aqui Por acaso Então Então Você tem que saber Que vocês estão no Cruzeiro Né Principalmente Às vezes em viagens Viagens que a gente faz A gente faz Ó Comportamento Cara Comportamento também Faz parte do Cruzeiro Então se comporta bem Porque essa camiseta aqui Tem muito respeito E a gente tem que respeitar Sensacional Com certeza Oi Eu sei que o YouTube Está bombando Tem mais algum comentário legal Alguma pergunta bacana Tem vários Muita gente aí Mandando um abraço Para o Guerreiro Agradecendo por tudo Que fez aí Nessa época Do 6x1 Né O Marco Rocha Tinha pedido Para contar a história Do 6x1 Aí já contamos O Rogério Visacro Está aqui O Helder Mestre Está aqui O Fagner Costa De Unaí Presenciando a live Também Guerreiro do Maior de Minas Está mandando aqui O Fagner Tem o Rodrigo Reis Fala César Essa aí Acho que é É para você César Fala César Manda um salve aí Para mim Rodrigo da Little Boy Games Fico no aguardo Da minha camisa E do moletom Está te cobrando aí Na live O povo não pede oportunidade Você está vendo O Fagner Costa Está mandando aqui Filipe Alcésar Fala com o Guerreiro Que eu sou Fanzaço dele 6x1 eterno Estou aqui Vendo a live E o Arturito O Fagner Costa Falou 6x1 eterno Que ele é Fanzaço do Guerreiro O Arturito Nosso irmão Também está aí Na live Mandou um abraço Para o Guerreiro O Henrique Falou aqui Para muitos torcedores Às vezes Uma das poucas alegrias Na vida É o clube É triste ver Um jogador Que não reconhece O tamanho do Cruzeiro Eterno reconhecimento A jogadores Que honraram o manto Dando essa moral Aí também E o Guerreiro Isso é muito importante Porque Igual eu estava conversando Eu tive A honra De conversar Uns dias atrás Com o Joãozinho Bailarino Tão importante Na nossa história E ele falou assim Cara Quando eu cheguei No Cruzeiro Quando eu subi Para o profissional Quem me abraçou Foi o Dirceu Que me ensinou Várias coisas Que me apadrinhou Mesmo E hoje Eu fico mais tranquilo De ver pessoas Como você Na base De fazer isso Com a molecada Porque Não é só formar O atleta É formar o cidadão Também É muito importante Isso Como você falou De se portarem bem De respeitarem Porque vocês estão Formando pessoas Para a vida O futebol Acaba sendo uma escola Com certeza A gente Além de treinador A gente tem que ser Educador também Porque eles Porque eles vão Vão levar Para a vida deles É isso que a gente A gente tem Lá na base Também A gente sabe Que o funil É muito grande Que a maioria Não vai virar jogador Infelizmente Então a gente Então a gente tem Então a gente tem que Preparar eles Para a vida Para ser homem De caráter Acima de tudo Para ser homem De família Boa Pai de família Muito bom Então a gente Tem que ser também Professor Tem que ser psicólogo Apesar que o clube Tem Mas o menino Vai respeitar quem Sempre mais É o treinador Ele vai ouvir Mais o treinador Então a gente Tem que estar Todo dia Tem que trabalhar Com os meninos Mas é claro Que eu tenho Que me preparar também Não é porque Eu fui jogador Porque eu sei tudo De maneira nenhuma Eu cheguei na base Praticamente não sabendo nada Sorte que eu caí Numa comissão Muito boa também O Lucas Eu comecei Como auxiliar De sub-15 E o Lucas Era meu treinador Então o Lucas Foi me ensinando muito Até porque Eu era acostumado Com profissional E profissional É totalmente diferente De menino Então eu estou estudando Estou me aperfeiçoando Fazendo os cursos Da CBF Fazendo os cursos Agora online também Para mim Crescer cada vez mais Para mim aprender Porque tem essa briga Do ex-jogador Com o acadêmico Eu acho que Essa briga Tem que acabar Acho que os dois Se encaixam Eu preciso do acadêmico E o acadêmico Precisa da minha experiência É claro Que eu saio um pouquinho Da frente Porque o acadêmico Nunca vai conseguir O que eu tenho O vestiário A minha experiência Isso ele nunca vai conseguir Só que ele tem o estudo Então É um encaixe perfeito Entre os dois Então A gente está se preparando Eu tenho que estudar Eu estou A base Está tendo uma faculdade Para mim Aprendendo cada vez mais Cada dia mais Aprendendo com esses meninos Também Porque Eles nos ensinam Também Então devagarinho A gente vai Vai aprendendo E vai subindo Na carreira Vai todo mundo evoluindo Eles, você A comissão É uma evolução Sempre E te perguntar Agora já é uma curiosidade Nossa mesmo Só antes Vou mandar um abraço Para o John Da JFZ Você está mandando Grande guerreiro É um grande amigo nosso O John está aí Na Cruzeiro Esporte Tour Também Grande abraço E quem você Tinha como esse Esse espelho Na sua época Das categorias de base Quando você era das categorias Quando você era mais novo Você se inspirava ali em quem? Bom cara Eu quando Eu sou do Sul Sou lá do interior Do Rio Grande do Sul Então eu me inspirava No Dunga É um cara Que jogava na minha posição Um cara muito aguerrido Um cara que 100% Dedicação Acho que foi um exemplo Para mim De superação Acima de tudo Porque teve Uma Uma era Que colocaram o nome Era Dunga Era perdedora Que perdeu Uma Copa do Mundo Aí depois Quatro anos Depois ele deu Depois Quatro anos Depois ele deu A volta por cima E levantou A Copa do Mundo Então para mim Aquilo lá Foi um exemplo De superação Que nada está perdido Às vezes você acha Que perder Uma Copa do Mundo E vai desabar tudo É claro Que ele desabou Mas ele não desanimou Ele começou A treinar mais ainda E quatro anos depois Ele foi o capitão Ele levantou A taça Então para mim Ele sempre vai ser O exemplo Quando eu era menino Era meu exemplo Legal demais É com você aí Cezão Ô Guerreiro E até voltando Um pouco Nesse jogo Do 6x1 Como que era A relação Do elenco Porque a gente Viu Diversas Provas De que elenco Rachado Derruba Clube Essas questões Tinha alguma Richa no elenco Alguma coisa assim O elenco O problema dele É que ele era Apenas limitado Eu acho que sim Acho que você falou Agora muito bem No final Não tinha problema nenhum A gente A gente era unido A ninguém Não teve briga Nenhuma Sabe Todo mundo Se dava com todo mundo É que o elenco Era limitado mesmo Não tinha outra 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 situação É claro que Quando os resultados Não vêm A confiança Desce mais lá embaixo Ainda E era isso Que aconteceu também A gente tinha Um elenco limitado E Cada vez que a gente Perdia mais jogos A confiança Ia baixando E na minha opinião Jogador de futebol É 70 A 80% Confiança Do exemplo De 2013 Que a gente Ganhou de todo mundo É claro que Era um elenco Totalmente diferente Um elenco Top Só que a confiança Era tanto Que a gente sabia Que a qualquer momento A gente ia ganhar o jogo E passava isso Para o torcedor também Não passava? Você sabia Que a qualquer momento Tanto é que A gente ia para o Mineirão A gente não ia Para ver o Cruzeiro Jogar A gente ia para saber De quanto o Cruzeiro Ia ganhar Exatamente E isso A confiança Passa para o torcedor É isso que eu estou falando Então Quando a confiança Está em alta Tudo está em alta E a mesma coisa Quando está em baixa Naquela época Em 2011 Você sabia Já ia para o campo Desconfiado Que a gente ia perder E acabava perdendo mesmo E ao contrário Em 2013 Em 2013 Todo mundo já ia para o campo Saber De quanto que a gente vai ganhar E acontecia realmente Então a confiança É tudo De um atleta De futebol E já vem Da arquibancada A arquibancada Passa também Confiança Porque É uma recíproca O time passa Para a torcida E a torcida Passa para o time É um vai e volta Essa confiança Então acho que Realmente Esse time de 2011 Apesar do elenco Ser limitado Mas a confiança Também estava lá embaixo Sim E até Nesse mesmo ano Como que era a imprensa Com vocês em 2011 Desde o início do ano Já era muita pressão Porque a gente sabe Que a imprensa Ela é muito tendenciosa Para o lado de lá Mas em 2011 Vocês já sofriam Essa pressão Desde o início do ano Eu acho que Desde o início do ano Não Porque Se não me engano Em 2011 A gente foi campeão Campeão mineiro Né A gente foi campeão mineiro Em 2011 E até A gente era considerado Barcelona dos Américas Na Libertadores Não sei se vocês lembram Sim 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 Justamente por isso Então Porque a imprensa Inventaram Inventaram Todo esse conceito De Barcelona dos Américas Que culminou Num quase Rebaixamento Né Exato Então Então pode ser Que até cresceu Um pouco de salto Né Que a imprensa Toda badalou Não Barcelona das Américas Aí a gente passou Na Libertadores Muito fácil A primeira fase E já caiu fora Depois Né Sim Perderam Perderam Foi um Foi um Treinador Treinador E vinha outro Né Até o Emerson Avila Que é o meu amigo Hoje Trabalhou comigo Na base Também Tentou Cinco jogos A gente não conseguiu Também Ajudar ele Então O amigo O amigo Ele era Meu professor Na faculdade Eu lembro Que eu tinha Prova Dele no dia E tinha Cruzeiro Estudiantes Em Sete Lagos Aí fiquei Não dá nem Para falar Que você ficou Doente O professor É amigo Cruzeirense Aí eu falei Eu vou no jogo Eu fico aqui Aí eu falei Quer saber Eu vou para o jogo E não me arrependo Até hoje Quase que eu fiquei De especial Na faculdade Mas graças a Deus É tudo certo Mas valeu a pena Demais Eu acho que eu nunca Voltei tão feliz De Sete Lagos Igual eu voltei Nesse dia Porque eu tirei Do corpo Aquela coisa De 2009 Nossa Foi maravilhoso Agora eu vou fazer Vou fazer a pergunta Você estava no 6 a 1 Lá na arena Eu não estava Era minha véspera Do TCC Eu estava E vou te confidenciar Uma coisa Eu não sei Se vocês viram No gol do Fabrício Tinha uma galinha De borracha Na lateral Do gol Do goleiro do Atlético Ela até aparece No replay Eu que joguei Joguei duas Eu estava revoltado E eu tinha O Eric Da Cachazeiros Nosso amigo Virou e falou Você tem coragem De jogar essa galinha De borracha Que franguinho De borracha Eu joguei Para o alto Não mirei nele não Joguei para o alto Para cair Dentro do campo Aí caiu na lateral Os repórteres Pegaram e jogaram Para o lado Falei Não vai nem passar Na TV O franguinho Aí foi passando Os gols A gente foi Ficando mais tranquilo Parou uma menina Do meu lado E falou assim Você Jogou uma galinha Dentro de campo Aí eu Você sim Não Não foi eu Eu vi Que foi você Eu falei Tá bom Fui eu Porque Joga a minha Também E me deu o outro Aí eu joguei O outro Aí ele cai Perto assim Da linha Da pequena área E depois do gol Todo mundo sai Comemorando E o goleiro do Atlético Na hora que ele olha Aquele franguinho E dá um bico nele Revoltado Eu falo Foi uma das minhas Maiores emoções Aí no 6x1 Também A gente tava bem Atrás do gol Do Atlético No primeiro tempo Comemorando Igual o título Ele chutar o frango Puto lá E a gente Eu fiquei tão aliviado Nesse jogo A gente tava tão tensa A carga emocional Tão grande Também Igual o Guerreiro falou E do torcedor Que eu não lembro Da volta pra Belo Horizonte Eu acho que eu fui apagado Dentro do ônibus Eu devo ter dormido Porque a gente ficou assim Além do golo também Lógico Mas assim A gente ficou tão tensa E eu voltei Num alívio Que eu fui acordar Com o ônibus Aqui já no Barro Preto Aí eu voltei A comemorar E assim Eu não tenho Essa visão Da volta Que eu apaguei Relaxei Aí o corpo Relaxou Mas assim Que jogo Cara Que história O povo fala Pô cara A gente conseguiu Transformar um dos momentos Mais difíceis Da história do clube O clube Podia ser rebaixado Pelo maior rival Na frente da sua torcida Sem o Mineirão Quarenta quilômetros De distância E vocês foram assim Todo mundo lá E não teve só O Leandro Guerreiro Em campo Foram onze jogadores Guerreiros Dentro de campo Mais os que estavam No banco Mais a comissão técnica Eu acho que teve A união muito grande Suas ali E a gente conseguiu Transformar o episódio Mais difícil Até então Da história do clube Numa das maiores Zoeiras da história Tanto que o nosso Fabinho Seis a um Foi foda Ele criou esse jargão Tá até hospitalizado Melhoras pra ele E que é uma coisa Que a gente Virou um símbolo Fazer o seis É uma coisa Que ficou tão Marcante Assim Então Tá lá Pessoalmente Ter que te dar Essa história Do frango Todo Pra mim É especial demais E agora Eu vou fazer Uma pergunta Pra vocês Tem gente Que prefere Eu prefiro Seis a um Do que um título Tem gente Muita gente Me fala na rua Nossa Seis a um É melhor que um título Eu Olhando Antes do Cezão Responder Eu acho que sim Pela forma Que foi E pelo Que iria Carretar Pô A gente ia ser Rebaixado Se eu pudesse Eu trocava Um título Nosso agora Contra o Palmeiras Pra não ser Rebaixado Então eu acho Que tem que Comemorar Como um título Sim Porque Vocês honraram Demais a camisa Eu Tudo Acho que vocês Foi seis gols E podendo ser mais Podendo ser muito mais Porque Vocês realmente Abraçaram a camisa Igual o Roger fala Pô Essa camisa Entra em campo Sozinha Não Vocês sim Fizeram Acontecer O seis a um Porque vocês Abraçaram a causa Igual você Você falou Cara O Cruzeiro é gigante Vocês entendiam A responsabilidade Suas Vocês deram Tudo em campo Você tinha mil motivos Pra não estar lá O Leandro E você tava Cara E você fez gol Você correu Atrás Então assim Eu levo como um título Sim Com certeza Eu considero Eu considero Como um título Por tudo isso Que você falou E por Tudo que a gente Passou Com o elenco Limitado Que a gente tinha E a gente Fazer a maior goleada Da história Do clássico Com o elenco Que a gente tinha Eu acho Que vale Ser comemorado Como um título Sim Porque isso Virou uma alcunha Nossa Agora Igual você falou Do Fabinho Do seis a um Foi foda Ô Guerreiro Você não Deve conhecer Esse torcedor Mas você vai Conversar com ele Tudo Dele Ele enfia Seis a um Foi foda Em todas as falas Dele Ele vai conversar Com o onco Se não Você vai falar Com ele De Previsão do tempo Ah cara O tempo Hoje vai chover Mas o que importa É que seis a um Foi foda Ele é assim Tudo Ele encaixa Eu lembro um dia Que a gente Estava A gente estava Num boteco Tomando uma E o boteco Não tinha comida Era só Boteco de bebida Aí ele foi Ele ligou Num fast food Pedindo um sanduíche Ele falou Traz um x-tudo Como que era Traz um x-tudo Um x-franga Porque seis a um Foi foda Então tudo dele Ele encaixava O seis a um Então virou Uma marca E ele até fez A música Do seis a um Foi foda Porque a gente Sempre pedia Para ele cantar Era assim Maravilhoso Agora Tem uma música Tem Como que era Era assim Seis a um Foi foda A franga Não aguentou Com o gol Do Roger Leandro Guerreiro Elton Paulista Também te Massacrou Agora o final Não estou lembrando Eu só lembro Dessa parte Mas era mais ou menos Desse ritmo Agora Uma coisa Que o pessoal Me perguntou Bastante Quando a gente Anunciou Essa questão Dessa nossa live Era se o cabelo Grande Era porque Você era Do rock'n'roll Não Eu sempre fui Não fui Do rock'n'roll Eu sou bem Eclético Eu gosto De tudo Que é Mas o cabelo Grande Não era por Causa Do rock'n'roll É por É por Caso Eu sempre Tive vontade De deixar Cabelo Grande E acabou No Botafogo Também Me identificando Por esse cabelo E cada vez Crescendo mais E Não sei O porquê Porque acabou Deixando Crescendo E foi acontecendo Ao natural E ter cortado Foi promessa Pelo 6x1 Foi Aí foi Aí foi Uma brincadeira Que eu e o Roger E na verdade Nunca vi o Roger Jogar tanto Também Como no 6x1 Até a gente Brincou Tem uma brincadeira Que o jogo 6x1 Dia 4 Foi o último jogo Da temporada E quando a gente Quando a gente Se representou Em janeiro O CK Do Roger Tinha dado alto Disser Roger Tu tá cansado Ainda do jogo Só pode O CK O CK É o sangue Que tira Pra ver Se o jogador Tá cansado Aí o Roger Se apresentou Com o CK Alto A gente Brincou com ele Só pode Ser do jogo Ainda Dos 6x1 Porque tu Correu os tantos Só pode Tá cansado Ainda E ele assumiu Uma responsabilidade Muito grande Naquele jogo Porque substituir O Montijo Ali no meio campo Não é pra qualquer um E ele jogou Uma bola Assim O fim da bola Que talvez Se ele tivesse Jogado A temporada Inteira Naquele nível Talvez a gente Não teria Tido problema O Roger É um cara especial Ele gosta De desafio Grande Ele é aquele Carioca Marrento Mas é gente Boa demais Conviver com ele É gente boa Você dá risada Sempre quando Conversa com ele Porque é aquele Carioca Marrento Mas é Espetacular E ele gosta Dessas responsabilidades Caiu no colo Seis a um Esse jogo Pra ele E ele foi lá E jogou E jogou Natural Como nunca Viu de jogar Então ele gosta É um cara Especial E com certeza Nessa Nessa carreira De repórter Agora vai crescer Muito Porque ele é um cara Que se estuda muito Um cara dedicado E é muita gente boa Sim Já encontrei com ele Em aeroporto No próprio Rio de Janeiro Ele é resenha demais Nossa senhora A gente tem cara Que você é muito Botrosa Cara alto astral Pra caramba Eu sou fã dele Se pudesse Falar na live Que ele fala Por fora dos microfones Hein Guerreiro E deixar muita gente Puta da vida Ele é um cara Muito bacana Agora falando um pouco Da sua carreira Guerreiro Ficou algum arrependimento Na sua carreira? Não cara Eu acho que Arrependimento não Cara Acho que tudo Na verdade Acho que Um lance que aconteceu Quando eu estava Lá no Internacional Ainda E o jogo Foi contra o Cruzeiro Foi uma Na época Acho que foi em 2000 O 2001 Era o Campeonato Brasileiro Aqui no Mineirão Na época ainda O Brasileiro Era aquela Que classificava Oito Depois quatro E depois da final Acho que era as quartas E finais Que eu vim jogar Internacional E Cruzeiro Onde eu fui Proteger uma bola Praticamente no meio campo E o Eu fui proteger a bola E o Giovani Entra em minhas pernas Deu um toque E roubou a bola E já colocou na frente E nesse Ele saiu pra linha de fundo E eu não consegui Pegar mais ele Ele deu um tapa Pra linha de fundo Cruzou E o Marcelo Ramos Fez o gol E ali Eu fui muito criticado No Internacional Na verdade Eu não pude jogar mais lá Por causa de um lance Eu não pude jogar mais lá Então acho que Acho que um lance Vamos dizer assim Que eu me arrependo Se eu teria Ter jogado a bola Pra fora Não teria acontecido Mais nada Só que Só que daí Eu ia tirar Eu ia tirar o Cruzeiro Fora da competição Naquela época Já tava sabendo ali Entendeu Pois é Mas um lance Que me abateu muito A imprensa A imprensa gaúcha Também é pesada Bate muito Então Eu não pude mais jogar No Internacional Por causa de um lance Eu tive que tudo Dar uma volta por cima Mas como a gente fala Deus Escreve Sempre as coisas certas E teve que acontecer isso Acho que pra mim Crescer E pra mim Jogar no Cruzeiro Também Em outros clubes Então foi Foi só esse lance Que eu teria Teria que ter feito Um pouquinho diferente Sim Eu cresci Ouvindo minha mãe Falando isso Que Deus escreve certo Por linhas tortas Exato Então é Certíssimo isso Oi Ix E como é que tá o YouTube A galera aqui Tá mandando mensagem O Fagner Costa Ele mandou uma mensagem Aqui que eu achei Muito bacana Que ele falou assim Se todo jogador Fizesse um terço Do que o Guerreiro fez Em todos os clubes Que passou O futebol brasileiro Seria totalmente diferente Foi um exemplo De atleta Fora e dentro Dos gramados Ele tá batendo palma O Fagner Tá dando Esse alô aí Obrigado Fagner Eu Eu só tenho a agradecer Acho que eu Às vezes eu fico impressionado Vendo os jogadores Não respeitando os clubes Muitas vezes Indo pra noite Indo pra balada Até em véspera de jogo Eu acho que na minha opinião Teria que ter Quem tem uma cláusula No contrato A gente pegar na noite A gente pegar fazendo festa Teria que rescindir o contrato Tudo tem seu momento Ah vai depois do jogo Não vai antes do jogo Vai depois do jogo Tudo bem Faz sua festinha Mas infelizmente Você é jogador de futebol Meu filho Se não quer se cuidar Então vai ser outra coisa Mas quando você tá num clube Você tem que respeitar Né Ou faz uma festa na sua casa Tudo bem Bacana Mas não vai virar noite Bebendo Você vive do seu corpo Você tem que aproveitar o tempo O tempo é curto Né E tem que respeitar o clube Onde você tá O clube que te paga O torcedor que vai no campo Né Eu vejo Vejo alguns jogadores Até próprios no Cruzeiro Que ganharam títulos Vários títulos Muito mais títulos que eu Só que sai Sai sem respeito nenhum da torcida Né Joga por água abaixo Joga por água abaixo Tudo que construiu Por que isso Eu não entendo Seja humilde Respeita o clube Vai jogar mal O torcedor vai te vaiar Isso é normal Ah no outro jogo Vai lá E joga bem E mostra por quê Então Acho que respeito acima de tudo Sensacional E tem uma A gente já falou aqui Um pouco da imprensa Tinha uma pergunta aí Do Alanderson Perguntando O que você acha dessa imprensa Que não é nem um pouco imparcial aqui A gente já falou Dessa dificuldade da imprensa O Bruno Dias Perguntou Pergunta pro Guerreiro Se o fato de não jogar no Mineirão Em 2011 Fez muita diferença Sem dúvida 2011 e 2012 A gente não tinha uma casa A gente não tinha Praticamente a gente tava jogando fora O tempo todo Jogava na Arena do Jacaré É 70km de IBH É difícil ir e voltar Jogar 9h30 da noite Torcedor é complicado Jogava em Uberlândia Jogava Acho que em Patinga Jogamos Se não me engano Em Brasília também Então É claro que essa identificação Com a torcida Faltou E foi um ponto primordial Pra gente sofrer esses dois anos Aí em 2013 Voltou o Mineirão Aconteceu o que aconteceu Ganhamos de todo mundo Ganhamos de Ficamos campeões Com 4 ou 5 rodadas De antecedência Acho que foi um prêmio também Pelo sofrimento De 2011 e 2012 E não adianta Isso só confirma Que o Mineirão É a toca da Raposa 3 mesmo Não tem como Não tem como Até falando em comparação Nosso rival Vai demorar muito tempo ainda Se chegar ainda Não tem como É muito diferente de título Não tem nem comparação Eles querem Até acontece Algumas coisas Inusitadas comigo Às vezes Tem um atleticano Com a camiseta Ele me enxerga E vai pro outro lado da rua Ele não pode Já aconteceu Muitas vezes isso Já aconteceu Muitas vezes Porque ele fica Puto comigo Ele sai Pô ali vem aquele cara Só que ele não pode Falar nada Porque eu só vou fazer Um 6 pra ele E ele já vai embora Sensacional Não tem conversa Não tem conversa Ele vai dizer Já me chamaram Sou a Maria Não sei o que Eu faço o 6 pra ele Ele vai embora Fazer o que? Não vai fazer nada A história normalmente Jamais vai mudar Não Não tem como Não tem Não tem É isso que eles querem discutir Para Vou discutir com o Atlético Não vou nunca Olha a história que o Cruzeiro tem Não vai chegar nunca Nunca É jogar tempo fora É jogar tempo fora Não com certeza Até dar um alô Pessoal aqui É que o Ix Ele vai ter que sair Agora da nossa live Que ele tinha uma outra Agora com o Marcelo Ramos Mas aí a gente vai Continuar aqui Bater nesse papo Ô Ix Brigadão aí Pelo tempo que você ficou E boa live lá Com o Marcelo Ramos Eu que agradeço Pode falar Só consertar aí Que eu falei Que foi o Marcelo Ramos Que fez o gol Não foi o Fábio Júnior Que fez o gol Quando roubou a bola De mim E foi o Fábio Júnior Que fez o gol Não Eu que agradeço Eu agradeço a participação Estou sempre Na disposição E se Deus quiser A gente vai formar Muitos meninos ali Ajudar o Cruzeiro Essa construção Do Cruzeiro de novo Eu estou aí para ajudar E quero fazer Mais parte ainda Da história do Cruzeiro Porque o Cruzeiro é grande O Cruzeiro é gigante E eu quero ajudar também Nessa construção Não Eu agradeço A gente continua aqui Viu Guerreiro É só o Cruzeiro Que vai sair Ah gente A gente continua Não Beleza Então A gente continua Para ele Para mim é uma honra Muito obrigado Leandro Por tudo que você fez E continua fazendo aí Por honrar tanto Nossa camisa Eu tenho Hoje Está meio corrido aqui Vou lá bater um papo agora Com o Flecha Azul Pela Mancha Azul Agora também E valeu demais Por esse papo com vocês Só tenho a agradecer Tudo aí galera Eu que agradeço Obrigado pelo apoio Obrigado pelo apoio sempre Estamos juntos Com Deus Estamos juntos Agora Guerreiro A gente sabe Que você está treinando A base Do Sub-14 Tem muito garoto Com futuro promissor ali Como você está enxergando Essa base do Cruzeiro Peraí Deixa eu só botar Meu carregador aqui Acho que a bateria Está Estando escura aqui Mas tem cara Tem Tem O Cruzeiro Acho que está vindo Uma geração muito boa É O próprio Sub-15 O Sub-14 Tem os meninos aí Que vem Que vem com força total É uma geração nova Uma geração de De garotos muito inteligentes Muito dedicado E vão vir com tudo aí A gente está preparando eles Para ter Daqui 4 4, 5 anos A gente quer ver eles lá em cima Vestindo essa camiseta Do Cruzeiro E Se Deus quiser Vão dar muitas alegrias Para a gente ainda Sim E é isso que a gente espera O Cruzeiro precisa Revelar mais jogadores Eu estava vendo um relatório Que mandaram nos grupos Esses dias para trás Dos times que mais Revelam os jogadores E a gente não está vendo O Cruzeiro revelar Tantos jogadores Nos últimos anos Então acho que esse trabalho Da base é fundamental Para Até para a gente fortalecer O que a gente tem de melhor Que é a nossa safra Os nossos jogadores São formados ali Com a história do Cruzeiro Que fortalece a identificação Com o clube Não, não É verdade A gente tem que formar Acho que o Cruzeiro O Cruzeiro sempre foi Foi visto Como formador de jogadores E agora Ali é uma parada Você tem razão Mas isso também Acho que é devido A alguns treinadores Principalmente do profissional Que não usam garotos Também Na minha época Por exemplo O Martelo Oliveira Usava muito garotos Surgiram muitos garotos Então Acho que A diretoria também Tem que contratar Treinadores Que possam usar Também meninos Que pode dar oportunidade Para meninos Que infelizmente A gente sabe Que tem treinador Profissional Que não gosta De meninos Então não adianta A gente Formar garotos bons Se o próprio treinador Não gosta de meninos Então tem que Tem que partir Lá de cima Também E a gente Vai preparar O menino Da melhor maneira Possível Para ele chegar Lá em cima E dar conta Do recado também Com certeza Eu estou até passando Pelo YouTube aqui O que é legal Dessa questão Da live Uma coisa Que eu costumo Falar sempre Que eu acho Que todas As diretorias Que passaram Pelo Cruzeiro Acho que ela não Tem noção Da grandeza Da sua própria Torcida Porque eu fico Vendo os Redutos celestes Que sempre se reúnem Para assistir jogos E eu estou vendo Alguns Que estão presentes Aqui Como o Leonardo Pereira Leonardo Guerreiro Manda um abraço Para a Crucap De Capitólio Qual que é o nome Da cidade? É Capitólio Rapaziada De Capitólio Grande abraço A todos aí Estamos juntos Sempre E não é nem só O pessoal De Capitólio Não Tem o pessoal Aqui de Pinhuí O pessoal Lá de Portugal Da Portozeiros Tem a Azeiro O Schuss Está aqui presente Então assim É muito reduto Celeste O pessoal Da Natalzeiros Também está aqui presente É uma torcida gigante É isso que eu falo É um clube gigante Um clube de tradição Um clube de títulos Um clube que já Revelou muitos jogadores Hoje eu tenho Eu tenho A sorte De ter O meu auxiliar É o Careca O Careca Que veio da base Do Cruzeiro Jogou muito No Cruzeiro Também Na época dele É o meu auxiliar Hoje Me ajuda muito Então é É uma história Muito grande É um respeito É títulos Então a história Do Cruzeiro Ninguém vai pagar E daqui a pouco A gente está de volta Com força total Tenho certeza disso Com certeza E o Careca Que foi o último Desk Saiu da nossa base O último desk Foi um grande destaque Então aí você vê O tempo que a gente Não revela Um outro jogador Com o mesmo destaque O Careca Que surgiu Como um meteoro Jogou muita bola mesmo E uma excelente Uma excelente pessoa Para estar na sua comissão Também Com certeza O Careca É sensacional Me ajuda muito O cara que está ali Sempre do meu lado Ajuda a montar treino Ajuda a dar treino Também durante a semana E eu fico feliz também Que acho que já começou Diferente A gente já viu Que o Stênio O menino da base Está subindo Acho que eu ouvi falar E saiu notícia Que o menino da base Está subindo Um profissional Sim O Stênio Tá, tá O Stênio foi meu jogador Na época que eu comecei No Cruzeiro em 2018 Eu fui auxiliar dele Eu era auxiliar O treinador era o Lucas E eu era auxiliar Então é um menino Com potencial muito grande Eu espero que ele chegue lá em cima E mostre seu potencial Que não fique tímido E que com certeza Vai ter um menino aí Que vai dar muita alegria Pela velocidade Pelo um contra um Que ele tem É um cara Que finaliza bem também Então já é um passo Muito importante Para a nossa base Sim Eu até conversei Com algumas pessoas De dentro do Cruzeiro Pegando informações Do Stênio Me falaram Muito bem dele Que é um menino Que tem um contra um Muito bom Ele é rápido Então é o que você falou E o Anderson É um excelente treinador Para trabalhar com base Também Então eu acho Que tem tudo Para dar certo Mas você pretende Um dia Trabalhar na comissão técnica Do profissional Treinar o time profissional Como está seu planejamento É claro que sim Acho que a gente Sempre quer crescer na carreira Mas o meu sonho É ver Também esses meninos Como o Stênio Esses meninos sub-14 Que eu estou atendendo hoje Sub-15 Que eu treinei no passado Ver esses meninos Vestindo a camiseta do Cruzeiro Dando alegria Para a gente Acho que isso É o nosso maior sonho Também Ver esses meninos Crescendo E sendo pais de família Também Honrando a camiseta do Cruzeiro E honrando a sua família Também Então isso é meu sonho Mas acima de tudo É claro que eu quero crescer Também na profissão Eu sei que tem que me preparar Que eu tenho que estudar Que eu tenho que O futebol vem evoluindo Sempre mais E eu tenho que evoluir também Não é ficar parado no tempo É me dedicar Como eu me dedicava Como eu era jogador Sim E até uma questão Dessa base Eu particularmente Tinha uma percepção Que a torcida Tem pouco contato E poucas informações Em relação à base Isso é proposital Para poder preservar Os meninos Ou é algo Que realmente Precisa ser olhado Mais de pé Eu acho que não é Proposital não Eu acho que a própria imprensa Não dá muito valor Para a base Acho que teria que dar Mais valor Porque são dali Que saem as joias Dos clubes Eu acho que é Uma notícia Que não vende ainda A base E a imprensa Quer vender notícia Infelizmente A base é pouco vista É claro que Teria que ser mais explorado Ter mais canais Para explorar a base Então Vamos ver se muda um pouco Com essa nova diretoria Explorar um pouquinho mais Mostrar aos meninos Para que Que possa Levantar um pouquinho mais A base E estar mais na notícia Também a base Sim Eu concordo bem com isso Eu tinha um pouco Dessa percepção também De achar que não vendia Porque hoje é tudo O que as pessoas Querem assistir E o pessoal não deve Dar muita atenção Mas os jogos da base Por exemplo Na Toca 1 Eles são abertos Ao público Tem restrição De não poder assistir Como que é? Não É totalmente aberto Sempre aberto Acho que até é isso também Para divulgar mais os jogos Vai jogar quando? Montar uma tabela E divulgar nas redes sociais Tal dia vai ter esse jogo E divulgando É totalmente aberto Esse ano que começou Até um canal Do Youtube Se não me engano É Maicujo Que está passando Todos os jogos da base Pelo Youtube Pelo Youtube Esse canal Então é muito bacana Também Vem crescendo Também Acho que o Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20 Já está tendo Campeonato Brasileiro Sub-17 E daqui a pouquinho Vai ter Sub-15 Também Então acho Acho que tudo Está evoluindo E a base Vem crescendo Também Para ter mais notícias Para vender Mais conteúdos Da base Também Sim Com certeza E eu voltei Aqui no Youtube Agora para olhar Os comentários A gente está falando Dos redutos Agora apareceu Que o Fagner Costa Dá o Unaízeiros César e Felipe Segue nós Lá no Facebook E pede para o Guerreiro Dar uma moral Para a gente De Unaí também Um abraço Para o pessoal De Unaí Beleza Um abração Quando a gente Falou do 6x1 Aqui o John Até mandou Aqui também Roger jogou Demais Demais mesmo Partida nota 10 A Andréia Morim Mandou aqui Grande Guerreiro Um forte abraço O Arturito Mandou aqui Salve meus irmãos César e Ix Representando Guerreiro Raça pura Dava gosto De ver jogar O pessoal aqui Está participando muito O Leonardo Pereira Ah não Esse aqui você já mandou Já Quero abraço Para a turma De Capitólio E ah O Leonardo Perguntou aqui Em 2011 Se o Roger Teve de fato Algum problema Com o Gilberto Porque eu lembro Que a imprensa Noticiava Um racha Entre os dois Eu acho que Os dois Não se falavam Muito mesmo Mas que Influenciou O grupo Não De maneira Nenhuma Acho que Cada um Fazia Treinava Na maneira Cada um Treinava Na sua Mas que Briga Assim Que a gente Viu Não Nenhuma Pelo menos Eu não Presentei Nenhuma briga Entre os dois Só que Eu percebia Que um Não falava Com o outro Regularmente Como eu Conversava Com o Roger Normal Ele não Conversava Com o Gilberto Isso eu sabia Mas não O que Que ia Influenciar O grupo Não Entendi E Fora o 6x1 Tem algum clássico Que vem Na sua memória Que você Sinta Saudade Olha Teve O Campeonato Carioca Que eu conquistei Contra o Batafogo Contra o Flamengo Eu jogava no Batafogo Contra o Flamengo Quando a gente Foi campeão Carioca Onde Não sei se você Lembra Que o Loucabreu Deu uma cavadinha No pênalti Pegou na trave Ali a gente Foi campeão Carioca Então foi A gente vinha De 3 anos Consecutivos Perdendo pro Flamengo A final E ali era o quarto Não podia Não podia perder 4 vezes O campeonato Carioca Pro mesmo Clube Então Isso aconteceu Em 2010 Então foi nesse ano Que foi um clássico Bacana No Maracanã Onde todo mundo Quer jogar Onde todo mundo Quer ganhar título Também Então eu tenho Saudade desse título Desse clássico Onde a gente Consagrou Campeão Carioca Em 2010 Eu lembro muito Desse jogo Porque pouco depois Acho que uns 2 meses Depois Eu fui pro Rio E eu tava Naquele Botafogo Praia Shopping Passeando por lá E eu sempre tive Cabelo grande E teve um cara Que perguntou Se eu era o Loucabreu Eu falei assim Não cara Você tá doido Ele falou assim Você é assim Você tá disfarçando Esse seu Portunhol Aí eu falei Não cara Eu sou cruzeirense Olha minha tatuagem Aqui Aí começou aquela coisa Que aí eu fui parado Duas vezes No shopping lá Perguntando se eu era o Loucabreu Eu falei Não gente Eu não sou Aí teve um torcedor Do Botafogo Que me deu Uma camisa Do Botafogo Com o número dele A 13 Ele falou assim Toma aqui de presente Pra você Você vai ser o sósido Do Loucabreu Eu falei Gente do céu Aí peguei a camisa Guardei Aí esses dias Pra trás Eu tava separando roupa Pra poder doar Aí eu vi essa camisa Do Botafogo Do Loucabreu Eu falei assim Nossa gente Quanto tempo que passa isso Essa camisa Eu ganhei em 2010 Ela tá aqui até hoje Mas é legal Essas coincidências Assim Agora A gente lembra muito Da sua passagem Por Cruzeiro e Botafogo Só que você passou Por vários outros clubes Como Esporte Guarani E você teve uma passagem Também fora do Brasil No Nápoles No Pescara Como foi essa sua experiência No futebol do exterior Só corrigindo Que no esporte Não Joguei no internacional Ah não Isso No internacional Desculpa Desculpa Isso Internacional No exterior Foi uma passagem Muito bacana Foi um aprendizado Muito grande Aprender outra língua Aprender outra cultura Aprender outra maneira De jogar futebol Também Que era um futebol Naquela época Era um futebol Muito direto Até teve uma situação Até complicada Num treino Onde eu como volante Eu ia tentar pegar A bola do zagueiro Para sair jogando E no meio do treino Eu fiz isso E o treinador Parou O treino No meio do treino Parou E começou Me xingar Leandro Sai daí Não faz isso não Deixa o zagueiro Colocar a bola Lá no centroavante Era muito jogo direto Muito disputa De bola aérea Então foi isso Que eu aprendi Lá também Outra cultura De futebol Outra maneira De jogar Mais jogo longo Sim A escola italiana Ela é uma escola Muito defensiva Ela trabalha muito O futebol defensivo Exato E hoje está muito tático Também Principalmente defensivo Está muito tático O futebol italiano Evoluiu muito também Naquela época Era mais chutão Mas hoje não Hoje os caras Já estão saindo jogando Já a bola no chão Muito tático São times muito bons Hoje Sim Eu acompanho muito A Premier League E a Bundesliga Eu acho que são duas ligas Que o futebol Ele é muito vertical E muito rápido O que você acha Que o futebol brasileiro Está perdendo tanto Para essas ligas Tanto a inglesa Quanto a alemã Você acha que é o problema De centro de treinamento São os treinadores brasileiros Que não estão absorvendo As novidades do futebol O que você acha Que está distanciando Tanto o futebol brasileiro Do futebol europeu Eu acho que é Principalmente a organização Eu fiz um curso Na Espanha E lá eu tive a felicidade De ir no CT Do Real Madrid Impressionante A organização dos caras É uma empresa Realmente É futebol Empresa Futebol organizado Futebol E o Brasil Peca por isso Infelizmente A gente viu O que aconteceu Com o Cruzeiro Lá não Lá é a organização Tem a Liga Também lá A Liga Que organiza A competição Que aqui Só a CBF Que manda A CBF E a Globo Lá não Lá tem a Liga Dos clubes Que realmente Manda A Liga dos clubes É a União dos clubes É igual a Premier League Exato Exato Então O futebol O futebol brasileiro Tinha que evoluir Para esse lado também Mas isso Acho que vai demorar Muito tempo Mas dentro de campo Eu acho Que os Os caras Dessa Premier League Da Bundesliga Os caras São mais dedicados Principalmente Nos treinos Acho Os caras Treinam Focado no jogo E o brasileiro Ainda está Gatinhando Para isso Às vezes O jogador brasileiro Vai treinar Por treinar Muitas vezes E lá não Lá estão treinando Focado Focado O tempo todo E levam para isso Dentro de campo Hoje os treinadores Brasileiros Já estão Já estão parecidos Com os treinadores De lá Só que às vezes Os jogadores Muitas vezes Levam O treino Como brincadeira Só que o treino O objetivo do treino É o jogo E lá Fora do Brasil Acho que são mais focados Estão mais dedicados Sim Você até falou Essa questão Do treino Focado Eu sou muito amigo De uma pessoa Que é ligada Ao Richardson Que está no Everton Hoje Da Inglaterra E numa das conversas Ele comentava Que o Richardson Sentiu muito Quando ele chegou Na Inglaterra Que ele até brincava Falava assim Cara Se eu não fosse bom De bola Eu estava ferrado Porque A intensidade Do treinamento A intensidade Que você tem Que ter no jogo É muito diferente Daqui do Brasil Eu tenho Essa mesma sensação Que você falou Que os jogadores Brasileiros Vão para o treino Só para treinar Eles não veem o treino Como uma oportunidade De colocar uma intensidade Maior ali Para poder evoluir Vamos dizer assim Numa outra função Tática Por exemplo Para melhorar o jogo Exatamente Igual o Nonato Falando ontem Que ele não tinha O fundamento Do cruzamento Que ele era Jogador de meio Então ele ficava Após treino lá Treinando cruzamento Tem que aprender Tem que aprender Da mesma forma Que o Alex Também não aprendeu Bater falta Da noite para o dia Com certeza Ele ficou treinando Então eu acho Que falta um pouco Dessa maldade Dos jogadores Em querer evoluir Taticamente também O que eu te falo Que o próprio jogador No Flamengo Me falou Com o treinador O Jorge Jesus A maioria Do jogador Carioca Ele treina E depois do treino Vai jogar futebol Vai para a praia Ele me falou Leandro Tu acha que eu tenho Disposição Para ir para a praia Com o Jorge Com o treinamento Do Jorge E de jeito nenhum Só quero colocar A perna para cima Porque ele cobra Intensidade O tempo Porque ele cobra Intensidade O tempo todo No treino O treino dele É jogo E por isso Que eles jogavam Daquela maneira Naquela rapidez Por isso que o Flamengo Sobrou nessa competição Por quê? Porque o jogo Já começa no treino O treinador Cobrando o tempo todo Intensidade o tempo todo Então o jogador Do Flamengo Não tem força Para ir para a praia Não tem força Para jogar futebol Porque ele estava Enfocado no treino E isso que acontece Fora do Brasil Sim E você está falando Essa questão do Flamengo Você vê que a intensidade Do jogo do Flamengo No passado Era diferente Eu acho que O que a gente viu Do Cruzeiro De 2013 Foi o que a gente viu Com o Flamengo No passado Você sabia Que o Flamengo Ia ganhar Você só não sabia E a intensidade você cria onde? Você cria no treino No treino Não tem como Não tem como você treinar leve E jogar pesado Não tem como você Não ter intensidade no treino E ter intensidade do jogo Não tem como Ou você tem intensidade no treino E tem no jogo também Ou não tem Sim, com certeza Agora uma pergunta Que eu sempre faço Para todo mundo Que participa da nossa live A gente sabe Que a década de 80 Do Cruzeiro Foi uma década difícil De pouquíssimas conquistas E foi uma época De reconstrução também Do time Uma época De muita dificuldade Você acha que Essa década Que a gente vai viver agora De 2020 A 2030 Ela vai ser semelhante Com a década de 80 Ou vai ser completamente diferente O Cruzeiro vai se organizar E vai voltar A ser gigante O quanto antes Eu acho Que o Cruzeiro Vai demorar Uns 2, 3 anos Para se organizar Sabe Porque o BAC Foi muito grande Cara Eu acho que foi Muito grande mesmo Mas Mas às vezes A gente tem que dar Um passinho atrás Para dar um impulso Esse impulso Vai ser muito grande Eu tenho certeza Disso Que o Cruzeiro Vai Vai vir E vai vir forte E vai ganhar Vai ganhar Praticamente Quase tudo Que vir pela frente Porque Quando a gente Organiza Da gente Do jeito Que está sendo Organizada As coisas Vão dar certo Sabe Levar tudo Organizadinho E como eu falei A gente está dando Um passo para trás Mas isso é Para pegar impulso Para passar muito Na frente dos outros Aí Sim Com certeza A gente está chegando Na parte final Da nossa live Aqui Só vendo As últimas participações Aqui no YouTube O Regis Que apareceu aí Boa noite galera E uma pergunta Do Ronan Caprúnio Amigo nosso Leandro Falando de torcida A torcida do Cruzeiro É realmente diferenciada No país Estava no 6x1 Atrás do gol E comemorei muito Aquele jogo Obrigado por honrar A nossa história Olha Com certeza É uma torcida diferente Uma torcida apaixonada Principalmente nessa Eu vi a diferença Nesse jogo Principalmente do 6x1 Onde a torcida lotou Onde poderia acontecer O pior Na história do Cruzeiro Mas mesmo assim A torcida estava lá junto Apoiando o tempo todo Então foi Foi uma demonstração Totalmente de carinho De abraçar o time Realmente E eu tenho certeza Que nesse momento Que a gente está vivendo Hoje também A gente precisa da torcida E a torcida está demonstrando Que está junto com o time Precisamos Que todos Todos A gente dá a mão Realmente Para a gente sair Dessa situação E principalmente O torcedor O torcedor tem muita força Muita força Se é o torcedor É o torcedor que vai tirar O clube Dessa situação Sim, com certeza Altíssimo nível O pessoal aqui Participou bastante Gostou bastante Muito obrigado mesmo E até a próxima Então E boa sorte Lá na base também Ô César Eu que agradeço Mais uma vez Já estive Como você falou Já estive com vocês No evento De vocês Especialmente Foi muito bacana Mais uma vez Aqui junto Novamente Estou sempre à disposição E como eu falei Estou aqui para ajudar O Cruzeiro Para construir E para colocar O Cruzeiro No seu devido lugar O que precisar de mim Estou sempre à disposição Beleza Guerreiro Muito obrigado Para você Uma ótima noite Uma ótima semana Abraço Valeu Boa semana Obrigado Mais uma vez Valeu